Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na aula de língua portuguesa, vocês vão fazer a página 10, vão terminar o exercício lá do macaco, que é a questão, o macaco conversa com quais personagens, tá? Exercício 3. E na página 11, vocês vão fazer o exercício 4, 5 e 6, tá certo? Lembrando que esses exercícios ainda fazem parte do conto acumulativo. Então, nós estamos vendo já esses contos ao longo dessa semana que passou e agora vocês vão terminar, tá bom? Aí, na próxima aula de língua portuguesa, a Prolu vai corrigir. Então, vocês vão abrir o livro na página 10, fazer o último exercício que ficou faltando, que é o exercício 3, perguntando o macaco conversa com quais personagens, correto? E na página 11, vocês vão fazer ela todinha, tá certo? Então, é isso, pessoal. Se precisar, releio o texto novamente e faço uns exercícios. Beijo, tchau!